E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online. Olha essa dica bem legal. Muita gente quer fazer aquele negócio de pedal, aquela nota pedal note, enfim, pedal point, o nome que quiser dar, tá legal? Que é uma coisa que a gente escuta bastante, que fica aquela nota parada e as outras se movimentando. Então, pedal, nota pedal, pedal note, enfim, em português, nota pedal. Tu vai te manter aqui, tu vai te pegar um desenho de escala que eu já ensinei aqui, que é esse daqui, ó. Só isso, tá? E aí tu vai te manter esse dó aqui. Tu pode manter qualquer uma dessas notas aqui da escala. Mas mantém o dó. E tu vai fazer isso aqui, ó. Pode fazer aqui também, né? Ou aqui. Mas mantém o dó sempre tocando, ó. Ele sempre vai repetir. Ou posso manter, por exemplo, o mi aqui, ó. Qualquer uma nota, solo. Perdão, aí o fábio tem jeito, né? Tem que mudar o desenho. Isso é manter uma nota pedal. Tá legal? É de forma bem simples, tá legal? Aqui você já sabe que eu tento tratar as coisas mais difíceis de forma mais simples. Então, antes que alguém venha e comente alguma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu, Daniel tá falando de uma forma que não é igual o que eu li no livro de fulano de tal. Porque não é igual o que tá no livro do cara lá. Porque eu falo de linguagem mais simples. Beleza? Então, é isso daí. Fica a dica. Espero que tenham gostado. Assina o canal. E compartilha também esse vídeo com a galera. E ativa o sininho de notificações. E não esquece de conhecer o curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. E ativa o sininho.